Lembrar desses momentos que foram muito especiais e momentos que o menino Nicudo protagonizou, tá ligado? Momentos que o menino Nicudo protagonizou. Cara, eu não sei, se alguém puder pesquisar como tá lá a situação do Crispim, seria maravilhosa. Então a gente tem assistência em Barranquilha pro gol do Pablo contra o Júnior, gol na remontada contra o Grêmio, gol no Maracanã na semi contra o Fluminense, gol na semifinal contra o Perol, gol na final contra o Cuxa, amor com a Taça, ele deitadinho com a Taça, arrancada no Brasileirão de 2020 e porradas com o Uruguai. Então a gente tem aqui as categorias, vale tatuagem, inclusive eu tenho uma tatuagem de um desses lances, contar pros filhos, inesquecível, foi foda e valeu demais. Beleza? Então são essas as categorias pra gente definir. Se tiver algum momento aqui que faltou, podem ter certeza que a gente cita, tá ligado? Podem ter certeza que a gente cita. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vamos começar aqui. Assistência em Barranquilha. Barranquilha. Cara, pelo peso que eu considero que foi aquele título, que realmente considero um título muito pesado, não sei, hein, não sei. Luiz Breda? Quem entrou aqui? Gustavo Roque. Fala, Gustavo! Olá, Thiagão. Tranquilo, meu irmão? Tudo certo? Tranquilo. Então, me ajuda aqui nessa... Me ajuda aqui nessa tireless, cara. Assistência em Barranquilha, aquela bola que o Nicão deixou o Pablo na cara do gol. Dentro dessas categorias aqui, qual você considera a mais justa pro tamanho do momento, né? Olha, cara... Pra falar a minha verdade, eu não me lembro muito bem desses jogos, cara, do ano passado. Sério, por memória. Memória ruim? Não, mas me conta, como foi aquele 2018? Aquele 2018 foi especial pra caralho, né? Foi, foi num... Pô, foi um momento... Acho que um dos melhores momentos dessa missão do Atlético, né? É, porque eu acho que foi o início de... Foi o início de um momento muito vitorioso, né? A gente entendeu depois que aquele momento começou em 2016, mas em 2018 foi voltar a ser campeão de algo muito grande, né? Exatamente. Eu acho que o Paulo Autori começou, acho que esse momento do Atlético, né? De grandes vitórias, né? Acho que foi, se me engano, um pouquinho antes do Thiago Nunes. Isso. Se me engano, teve ele, né? Exatamente. Então, muito bem. Pode falar, desculpa. E eu acho que o Paulo Autori arrumou a casinha pro Thiago Nunes só ganhar os títulos, né? Claro que cada um teve seu mérito, mas acho que tudo começou a base ali e foi pelo Paulo Autori. E eu acho que hoje a gente precisa valorizar muito ele, é o famoso Alex Cartson. Atlético, né? Exato. Gustavão, estão falando, cara, que seu áudio está um pouquinho complicado. Não sei se você tem um fone de ouvido aí. Não sei se tenta entrar e voltar de novo, enfim. Dá um... Beleza, vou tentar arrumar aqui. Valeu, irmão. Beleza. Mas pode voltar aí, tá bom? Fechou. É, enfim. Muita gente falando que a assistência em Barranquilha está inesquecível. Eu botaria contar pros filhos, mas... Porra. Não é contar pros filhos, não, mano? Não é contar pros filhos, não? Porra, eu lembro daquele jogo na Sul-Americana que, porra, o Nicão enfiou a bola pro Pablo e o Pablo fez o gol. Você jura que botam só no inesquecível, cara? Você jura que você bota só no inesquecível? Porra, agora eu... Tá bom. Vou com vocês. Vou com vocês, mas, cara... É... Acredito que a gente... Acredito que a gente poderia ter botado um pouquinho a mais. Luciano, chegou na hora boa, hein? Tá aí, list grandes momentos do Nicão. Luciano, quero saber... Quero saber pra você. Qual foi o lance mais inesquecível do Nicão pra você? Tem as categorias aqui e tudo mais. Pô, esse lance em Barranquilha foi... Foi piada. Foi piada. Ele arranca uns 40, 50 metros com a bola. Contra-ataque pica. Enfia pro Pablo. Tá bom. Vou com vocês. Gol da remontada contra o Grêmio. Essa... Essa... Essa eu não posso botar em um lugar diferente como o Vale Tatuagem, cara. Essa eu não posso botar em um lugar diferente no Vale Tatuagem, cara. O gol da remontada contra o Grêmio foi absurdo. Pra quem não sabe, eu tenho a tatuagem do... Da narração do Vilani aqui, tá ligado? Eu tenho a tatuagem da narração do Vilani. Vai virar um pandemônio. Eu tenho... Vai virar um pandemônio aqui no peito. Mas, porra, acho que... Acho que esse gol aí, pelo peso que foi, pela história que foi, sabe? É o gol que começa a arrancada pro principal momento ali de uma trajetória muito foda. Tá ligado? Uma trajetória muito foda que foi o título da Copa do Brasil. A galera já tá falando aqui. Tá concordando comigo. Porque, cara, de verdade, assim, acho que... Que... Sei lá. Vídeo de despedida do Nincão. Certamente vai ter essa comemoração. Comemoração emblemática, vibrando. No momento que a gente precisava muito, sabe? E o gol de maneira muito coletiva. Foi um gol muito bonito também. Mas acho que a gente acaba concentrando no Nincão. Porque não vem na perna boa dele. Ele bate com a perna ruim. Bate com uma perna que vai numa força. O chute, porra, de maneira desproporcional. Sai vibrando. E muda o cenário do estádio, assim. O cenário vem junto com o Nincão, tá ligado? Então, no final das contas... Então, no final das contas, acho um dos lances mais especiais, tá ligado? A narração desse gol de Barranquilha pelo Vilânia é demais. Acho o Vilânia muito bom, cara. Acho o Vilânia muito, muito, muito bom. Sabe? Vai virar o pandemônio, Brunão. Mas, pô, acho que a gente tá conversando bem nesses principais lances aqui do Nincão, tá ligado? E detalhe, momentos extremamente decisivos, tá? Importante a gente ressaltar isso. Importante a gente ressaltar o gol na remontada. Foi num momento extremamente decisivo. Extremamente importante, tá ligado? Quando a gente viu o Nincão, porra, num nível de competitividade muito alto. Treinar aquele Grêmio era difícil pra caralho. Ser irrelevante como ele foi naquele jogo contra o Grêmio. É, porra, é difícil, tá ligado? Era um Grêmio muito forte. Não é esse Grêmio de hoje, esse Grêmio frágil, esse Grêmio difícil da gente entender, da gente entender qual é a real dele, sabe? E a assistência em Barranquilha não precisa nem falar. É uma final continental, tá ligado? É uma final continental. Agora, gol no Maracanã na SM contra o Fluminense. Ah, cara, eu vou te falar. Gol no Maracanã na SM contra o Fluminense, eu botaria contar pros filhos. Eu vou ser bem sincero com vocês, cara. Eu vou ser bem sincero com vocês. Não acredito, não acredito que a gente veja outra semifinal com tamanho domínio como aconteceu aquela semifinal contra o Fluminense, cara. Aquela semifinal contra o Fluminense é brincadeira. Foi brincadeira. O Atlético dominou do começo ao fim e o placar geral foi refletido, óbvio, né? Foi um 4x0, né? 2x0 lá, 2x0 aqui, sabe? E o Nicão, porra, foi um dos que jogou muito. Jogou muito, 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 muito. Parecia que, além da invasão da torcida, tá ligado? Além da invasão da torcida, foi um jogo que a atuação do Atlético foi muito acima da expectativa. É isso que o Diogão tá falando, sabe? Foi uma humilhação na arquibancada e foi uma humilhação em campo, cara. Foi uma humilhação na arquibancada e uma humilhação em campo, sabe? Gente, é porque vocês têm os emojis e vocês têm os selinhos. Pra galera que quer botar um emoji do Terence, pode botar um emoji do Terence, tá ligado? Eu preciso fazer uma reforma nisso aí. Em breve eu farei uma reforma. Mas esse jogo contra o Fluminense, assim, eu lembro que foi bem expressivo, tá ligado? Inesquecível. Já tava uma boa vantagem pro K para o primeiro jogo. Acho que inesquecível é adequado. O Luciano tá querendo abaixar a moral do Nicão. Eu vou manter ali. Acho que faz sentido a gente manter ali os dois jogos de semifinal de Sul-Americana, tá? O Nicão tem dois gols em duas semifinais de Sul-Americana diferentes. Então, no final das contas, acho que os feitos, eles se equivalem ali independente de adversário, independente de qualquer coisa, assim, sabe? Acredito que o semifinal de Sul-Americana é muito grande, pô. O semifinal de Sul-Americana é muito grande. Então, gol na remontada contra o Grêmio, pelo contexto da partida que potencializa também, os gols em semifinal, aí depois vem a assistência pra final da Sul-Americana. Acho que não é tão pesado, porque o Fluminense não era lá um bom time. Fomos muito superiores. Ah, o Fluminense chegou nesse final da Sul-Americana, né? Também não acho que seja uma merda completa pra gente fazer um pouco o caso do Fluminense, igual. Mas entendo o que você tá querendo falar, cara. Entendo o que você tá querendo falar. Tá ligado? Cara, a gente vê, a gente vê, quando a gente tá num cenário completamente complicado da nossa vida, quando uma policlínica, que eu não faço ideia de quem seja, tá ligado? Me manda a seguinte mensagem. Bom dia, aqui é da Polônia e Clínica Master. Gostaria de confirmar a consulta do paciente Tiago Pereira, meu nome, com o psiquiatra com o psiquiatra agendado pra segunda-feira, dia 11 do 10, às 14h50 da tarde. Tudo certo? Aguardo o retorno. Psiquiatra? Não seria endócrino. Endócrino eu preciso por causa da diabetes, mas psiquiatra? É foda. Psiquiatra é foda. Aí, porra, a atendente da policlínica já tá me chamando de maluco, caralho. Aí todo mundo perdeu o respeito. Já tô fudido de saúde. Já não posso beber. Aí a, porra, a atendente, cara, porque isso é uma iniciativa dela, tá ligado? Isso não é uma iniciativa minha. A atendente me olhou e falou, esse moleque precisa de um psiquiatra, porra. É completamente idiota. É foda, rapaziada. Olha o que a vida tá fazendo comigo. Olha o que a vida tá fazendo comigo, cara. Ai, papai do céu, hein? Ai, papai do céu, hein? Não, pô, mas eu não preciso de psiquiatra. A questão é essa. Não, eu não tô fazendo pouco caso, não. Acho que muita gente realmente precisa de psiquiatra. Só tô brincando aqui com a... Só tô brincando aqui com a situação, porque realmente não tá marcado. Mas entramos num acordo aqui, mano? Entramos num acordo aqui? Porra, gol na semi contra o Grêmio. Vale tatuagem contar pros filhos os dois gols em semifinal de Sul-Americana. Assistência em barranquilha inesquecível. Agora a gente tem mais quatro momentos aqui que eu acho que... Quatro momentos aqui que eu acho que são importantes o suficiente pra gente trocar ideia. Gol na final contra o Coxa. Eu acho que... Puta, eu tô indo contar pros filhos inesquecível, mano. Eu tô contar pros filhos inesquecível. Talvez inesquecível. Gol na final contra o Coxa. O que vocês acham? Gol na final contra o Coxa. O que vocês acham? Arnô! Show de bola, irmão. Medicado, mas show de bola. Preparado pro dia aqui de trabalho. Seja muito bem-vindo aí. Meu parceiro, eu te respondi só hoje. Peço desculpa, tá? Ontem tava meio complicado. Ontem tava meio complicado, mas... Tão junto. Tão junto. Pô, eu não vou abaixar o gol contra o Fu, cara. Não vou abaixar o gol contra o Fu. Não, que tatuagem do gol do Kelvin, cara. Que tatuagem do gol do Kelvin. Vocês tão ficando maluco, cara? Vocês tão ficando maluco? Que tatuagem do gol do Kelvin aqui, pô? É, o golaço contra o Coxa, acho que tá bem ali no inesquecível, pô. É questão. É que não foi só o golaço, tá ligado? Foi o momento do jogo e como o jogo termina. O Curitiba levando o jogo pros pênaltis. Uma expectativa do caralho por parte deles. Aí, no final das contas, fora aquele petardo do Kelvin que foi um golaço absurdo. Um golaço absurdo, tá ligado? Que ninguém tava esperando que o Kelvin tirasse aquele coelho da cartola. Eu lembro que, pô, saí gritando pra caralho. E logo depois o Nicão faz um gol mais absurdo ainda, pô. Logo depois o Nicão faz um gol mais absurdo ainda, tá ligado? Então, no final das contas, acho que inesquecível é um bom cenário. Acho que não entra em contar pros filhos até pelo tamanho da competição, né? Eu só subiria essa assistência em Barranquilla aqui. Mas como vocês votaram, eu tô com vocês. Xuxiça, não? Mas vou falar na moral. Estou há 26 horas acordado. Vou dar uma cochilada pra Ju. Descansa, mano. Descansa. Vou em cima do Cuxa. É o maior rival por cobertura. Merece contar pros filhos. Contar pros filhos. Quem vive em Curitiba entende melhor a situação porque tem amigos que são coxas. Então, beleza. Então, beleza. Você me convenceu nesse argumento aí, cara. Você me convenceu nesse argumento aí. Agora, a gente tem mais três. A gente tem mais três. Amor com a taça. O Nicão fazendo carinho na taça ali da Copa do Brasil. Arrancada no Brasileirão de 2020, onde o Nicão foi extremo protagonista. E porrada contra os uruguaios. Acho que nenhuma dessas entra nessas primeiras categorias, sabe? Acho que nenhuma dessas acaba entrando nessas primeiras categorias. Acho que é diferente. Sabe? Então, no final das contas, eu apostaria o seguinte. Vê se vocês concordam comigo. A maior taça foi foda. Por falar de taça, tá ligado? Por estar falando de taça. Por estar falando de uma conquista irrelevante. Por estar falando de Copa do Brasil. Acho que a maior taça ali foi foda. Acho justo, tá ligado? Dormir com a taça é tatuagem pro Pedro Valnetto. Eu duvido que alguém aqui tenha coragem de fazer essa tatuagem. Pô. Acho que a maior taça foi foda, não? O Nicão jogou muito, mas não teve nada assim, nossa, nesse momento decisivo ali da Copa do Brasil. Acho que a maior taça ali mata o que a gente quer falar do menino Nicão. Show de bola? Aí sobra arrancada no Brasileirão de 2020. Porrada com os uruguaios. Acho que entra os dois aqui no Valeu Demais, tá ligado? Acho que entra os dois aqui no Valeu Demais. Pô, arrancada no Brasileirão foi muito boa. O Nicão foi um dos protagonistas, realmente. E porrada com o Uruguai, sempre legal ver umas cenas lamentáveis, né? Quem não gosta de futebol, não gosta de ver umas ceninhas lamentáveis. Então, no final das contas, ficou assim. Gol na arremontada contra o Grêmio. Vale tatuagem. Concordo. Contar pros filhos. Gol no Maracanã na semi contra a Sula. Gol na semifinal contra o Pearol. Gol na final contra o Cocho. Concordo também. Talvez subir essa assistência em Barranquilla aqui. Foi foda. Carinho dele com a taça da Copa do Brasil. Valeu demais a arrancada no Brasileirão de 2020. Porrada com os Uruguaios. Tá justo? Tá justo? Ah, João Pedro. Eu tenho a narração do gol contra o Grêmio tatuado. Eu tenho a narração do gol contra o Grêmio tatuado.